Linda mensagem de Deus para a sua vida hoje Aquilo que você tanto pedir em oração será entregue essa semana em sua vida Digite nos comentários Eu aceito e recebo esse milagre de Deus ainda essa semana em nome de Jesus Deus manda te dizer Meu filho eu sei que seu coração está pesado e que você está enfrentando muitas dificuldades em sua vida Mas saiba que eu estou sempre ao seu lado pronto para te ajudar em qualquer situação Como está escrito em Filipense no capítulo 4 verso 13 Tudo posso naquele que me fortalece Portanto não desanime, confia em mim e siga em frente com fé e determinação Eu estou contigo, te sustentando e te dando forças para vencer todas as adversidades Acredita em mim, pois eu sou o Deus do impossível Abra o seu coração e deixa-me guiar a sua vida Eu quero falar com você meu filho e te mostrar um caminho de vitória e paz Escute a minha voz e siga os meus ensinamentos, pois eles são a chave para a sua felicidade Eu te amo e estou sempre pronto para te ajudar Basta você confiar em mim Vamos orar junto essa poderosa oração? Querido Deus, eu me aproximo de ti com um coração cheio de gratidão e humildade Eu reconheço que sou fraco e limitado, mas sei que contigo eu posso ser forte e vencer todas as dificuldades Por isso eu te peço que me ajude a confiar em ti, a ter a fé e a seguir os teus caminhos Pai, eu sei que a vida nem sempre é fácil e que muitas vezes nós sentimos perdidos, sem rumo Mas eu também sei que contigo eu posso encontrar a direção certa, a paz que tanto busco Por isso eu te peço que me guia, que me mostre o caminho da luz e da verdade Senhor, eu te entrego todos os meus medos, preocupações e angústia Eu sei que contigo eu posso encontrar o descanso Que tanto preciso, é a esperança que me fortalece Por isso eu te peço que enche meu coração de amor, de paz e de alegria Deus, eu sei que tu és meu refúgio, a minha fortaleza Por isso eu te peço que me proteja, que me livre de todo o mal e que me dê a vitória sobre todas as dificuldades Eu confio em ti meu pai e sei que com a tua ajuda eu posso ser um vencedor Obrigado meu Deus, por seres tão fiel e por cuidarem de mim a cada dia Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sempre comigo, agora e para sempre Amém